Olá, meninas! A aula de hoje vai ser dessa bonequinha aqui, ó. Ela é um risco da Bell, que eu peguei no Facebook. Então, hoje eu vou ensinar, na última aula eu ensinei passar a tábua, passar o tecido. Tem aqui no nosso canal, se você procurar, você vai achar. E hoje eu vou ensinar a gente a centralizar bem certinho aqui, ó. Vou ensinar a centralizar o tecido para depois passar para o tecido, né? O desenho para o tecido. Ó, a gente centraliza, coloca o carbono. Essa unha vai ser só do rostinho. A gente vai fazer aos poucos, para não ficar um vídeo muito grande, e ficar meio cansativo, né? Contraliza bem. Agora, um segredinho que eu vou ensinar para vocês. A gente coloca o desenho, pega o final do tecido, mede um palmo. Eu costumo fazer assim, né? Mede um palmo e o final do desenho, ó. Ó, não tá bem centralizado. Vou puxar mais um pouquinho para cá. Aí, você vai centralizando, mais ou menos, mede. Agora, eu vou fazer o meu risco. Como eu já expliquei no outro vídeo, é só vocês procurarem ali no canal, que a gente tem outro vídeo ensinando como passar para o tecido, tá? Vou começar aqui. Vai passar rapidinho, para o nosso vídeo não ficar tão extenso. Vocês, quem não sabe, é só ver no outro vídeo. Descobre o tecido. A gente vai passar o clareador. Clareador. Vamos usar o pincel do ar. Vai fazendo voltinhas assim, ó. Para o clareador entrar bem nas fibras do tecido. Nós não vamos colocar nos meus olhinhos. Os olhinhos a gente deixa sem clareador. Pode caprichar no clareador, enquanto nós não é muito, né? Mais clareador. Fica melhor. O pincel de certeza melhora. Dentro da boquinha também a gente não passa. Eu costumo passar clareador peça por peça. No caso, só no rostinho, aí eu pinto o rostinho. Quando eu for pintar o meu chapéuzinho, o lencinho, o lencinho, não é um chapéuzinho, aí eu passo no lencinho. Então, a gente só vai passar no rostinho. Agora, a gente vai pegar o pincel número 12. Eu vou usar o salmão bebê. Eu gosto de trabalhar mais com o salmão bebê. Para o rosto, braços, eu acho que fica mais clarinho, não fica tão escurinho. Eu gosto de contornar todo o rosto. Depois, a gente vem e puxa, ó. Para não ficar aquela coisa muito cheia de tinta, uma pintura pesada. Eu gosto de ser mais suave. Agora, cuidado para não pintar os olhos brininhos. Então, sempre passa e puxa para o meio, ó. Vou pintar aqui e outra coisa aqui. Espalhando bem. Nós temos um grupo no lápis. Lá, eu fiz um passo a passo dessa mesma bonequinha. Ela tem vários, como é que eu vou falar? Várias formas, assim. Tem ela lavando roupa. Essa aqui é ela lavando roupa. Eu vou deixar o risco na descrição do vídeo. Vocês pegam. Tem também lá na minha página, Artes da Lua em YouTube. Vocês podem ir lá, está curtindo também. Sempre coloca o vídeo lá também. E o passo a passo. Bem, bem. Sempre tomando cuidado para não borrar o olhinho, tá? E nem a boquinha. A boquinha a gente deixa de fora, tá? Eu vou ensinar os segredinhos para vocês. Deixar uma pintura mais suave, mais delicada. Segredinhos meus. Segredinhos da Lua. Ó. Finalizamos. Ficamos tudo. Vou fazer o sombreamento com o caramelo. Vou pegar outro pincel. Vou pegar outro pincel. Eu gosto de trabalhar com vários pincéis. Eu conheço pessoas que fazem tudo com o mesmo pincel, mas eu não consigo. Ó. Esse aqui é o 8. Eu tenho vários pincéis. Tenho várias marcas. A gente se vira com o que tem, né? Minha cidade é bem pequena. Então, a gente tem que se virar com o que tem. Às vezes, você está aí e diz assim, ah, não vou pintar porque não tem isso. E nada, menina. Aproveita o que tem e bora pintar. Um fiozinho aqui incomodando. Ó. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Eu pego o pincel, molho ele na tinta só um lado, tá? Ó. Um lado tem tinta, outro não. Esse que não tem tinta, eu vou vir aqui e tirar o excesso, ó. A tinta para cima, eu tiro o excesso. Um lado limpo, um lado gatinho. O lado que tem a tinta, eu vou colocar para onde não tem tinta aqui no tecido, ó. Ó. O lado que não tem, onde não tem tinta no tecido. E vou fazer o risco sombreamento. Pincel bem em pé. Então, vai vindo aqui e vai puxando que ele vai riscando, ó. Aprendendo que essa aqui é a cor caramelo. Ó, já não está saindo mais tinta. O que eu faço? Novamente. Molho de um lado. Molho de um lado. Molho de um lado. O que não tem, vem e limpa. O que está limpo, tu bota virado para onde tu já pintou. E o que não tem, para onde está limpo sem tinta. Ó. Vamos novamente. Vamos novamente, tirar o excesso. E fazer o contorno. Vamos contornar todo o rostinho. Depois de fazer isso, a gente tem que lavar o pincel. Seca. Eu gosto muito de trabalhar com, sabe aquela camiseta velhinha que você não usa mais? Desculpe, porque às vezes eu fico meio rouca aqui. Aqui no sul, está começando a esfriar. E a gripe já está batendo aqui na minha porta. Ó, a camisetinha velhinha, aquela, eu uso para limpar o paninho. Limpou bem, o que a gente vai fazer? Vai esfumaçar. Ó. Eu não sei se vocês falam de esfumaçar, mas cada estado tem um jeito de falar diferente, né? Aqui no sul, eu moro em Santa Catarina, em Ituba. É uma cidadezinha do cultural sul, Santa Catarina. Ó, esfumaça bem. Não fica aquela mistura bem a tinta, né? Ó. Tô tentando fazer o mais simples possível. O que eu quero mostrar para vocês é que não precisa. A gente às vezes vê aqueles vídeos com aquelas, um monte de coisa que a pessoa tem. Qualquer paninho que você tem em casa dá para pintar. Eu gosto muito de trabalhar com esse aqui, que é de sacaria, que eles fazem aqui na minha cidade. Eu gosto muito dele. E ele depois é bom para te usar na prática mesmo, sabe? Dá para, além de ser decoração, quando tu quiser usar, ele vai enxugar a tua louça de boa. Ó, esfumaça bem. Agora, a gente vai para o contornar os olhinhos. Isso aqui é que dá profundidade, tá? Vou pegar um outro pincel. Esse aqui tá... Eu tô achando muito lindo. Esse aqui é o sis, tá? O olhinho eu gosto menorzinho. Ó. O melhor. Aquele olhinho, ó. Tinta para dentro, ó. Tinta para o lado limpo do pincel e para o lado sujo. A gente vai colocar... Ó, aqui não tem tinta, né? A gente coloca o lado sujo para o lado que não tem tinta ainda, ó. Não tem tinta. Não tem tinta. Tem tinta. E depois a gente tem esse aqui que dá profundidade no olhinho. Agora eu vou pegar um pincelzinho Eu vou fazer o nariz dela agora Vou pintar essas cintinhas que estão aqui E vou fazer o nariz dela Eu dei uma borradinha Vou montar essas coisas pra vocês verem A gente também diz quanto faz Os errinhos Tudo tem jeito, tá? Não adianta isso apavorar E aqui dá uma esfumaçadinha Uma misturadinha Que ele vai Pra cima, tá? Ó, eu venho aqui Levanto Já coloquei o narizinho Agora a gente vai contornar a boquinha também Mesma coisa Tinta do lado, dentro do outro Olha que bem tinta pra dentro Agora eu vou mostrar pra vocês O meu segredinho Sabe aquele pincelzinho titular? A gente pega ele Tirar aqui, ó, bem sequinho, tá? Tira o excesso Ó, bem sequinho, tá? Pega um pouquinho de clareador Tira o excesso Vem aqui e mistura tudo Só toma cuidado pra não Pra não tirar o contorno Ó, lindo, ó Mistura tudo Que dá uma suavizada na pintura Olha só Quando já fica outra coisa Eu sei que sabe aquele segredinho Se eu nem conto A Lu vai contar Isso foi noite Tá criando espelhinho E é isso, então Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Pra receber os nossos novos vídeos Não esqueça também De deixar o nosso like Comente Pode falar quais os outros vídeos Que vocês queiram que eu faça Que eu vou fazer pra vocês Compartilhe esse vídeo também Se você gostou Fale pros amigos Próxima aulinha A gente vai fazer os olhinhos A boquinha E depois o chapéuzinho É isso aí Até a próxima